Eu vou ali na fazenda Caiçara pegar um copo de leite para tomar agora, das tetas da vaca. Bota aí, Mané, um copo de leite aí. Aqui a gente tira logo da fonte. Opa! Tá bom, tá bom. Bota pra moer. Ah, tá bom um pouquinho. Toma. Que não. Toma. Tinha atravessado o queixo dele É uma linguiça Ali só é fritar e olha ela Tá pingando Tá bonito, tudo gordinho Ele ali é bruto Ele ali é bravo Oi, cambira Pra comer isso aqui Não como não Ele ali é Obrigado.